E encolhida, dois bandidos, entram em confronto com a polícia militar. O que aconteceu? Os criminosos tinham roubado várias joias em um salão de beleza. E quem tem detalhes sobre esse assunto é o repórter, o nosso multimídia, Oliveira Júnior, que conversa ao vivo. Cadê ele, Oliveira? Ah, Oliveirinha. Cabelinho bem feitinho, né? Costelão já está assando. Costelão, fogo de chão. Nada. Não me engana que eu gosto. Oliveira, lá está bravo o sorriso, né? Dois CPFs cancelados. Que pena, hein, Oliveira? Pena nada, rapaz. Boa notícia. Pena na boa notícia, né? Porque bandido vai fazer coisa errada e quer receber flor da polícia? A polícia agiu rapidamente, Edivaldo. Dois assaltantes morreram no confronto com policiais militares na cidade de Colíder, que fica a 632 quilômetros de Cuiabá, na noite dessa quinta-feira, a noite passada. Segundo informações, os policiais receberam um chamado de que os criminosos roubaram o salão de beleza que fica na cidade de Nova Cana do Norte e fugiram sentido Colíder. Os policiais montaram barreiras, adivinha o que aconteceu? Confira na reportagem. Dois homens morreram após trocar em tiros com a força tática na noite desta quinta-feira em Colíder. Eles são suspeitos de terem assaltado um salão de beleza no município de Nova Cana do Norte. Foram interceptados pela força tática quando chegava em Colíder na altura da pista de motocross. O comandante da polícia militar, Major Benhur, conta como tudo aconteceu. Chegou a informação aqui em Colíder de que havia ocorrido um roubo na cidade de Nova Cana do Norte. A equipe de força tática que permaneceu após a tentativa de furto ao caixa eletrônico na data de quarta-feira estava de prontidão juntamente com a equipe de serviço da 31ª Companhia Independente. Já foram sentido Nova Cana e na rodovia próximo ao motoclube eles acabaram cruzando com os suspeitos na rodovia. Tentaram a abordagem a equipe de força tática se aproximou primeiro estava na frente no deslocamento e aí os suspeitos reagiram houve uma troca de tiro e os dois suspeitos foram alvejados graças a Deus nenhum policial ferido e os suspeitos foram socorridos e levados ao hospital. Pela informação que nos chegou os dois não resistiram e vieram a óbito. Os materiais foram recuperados até o momento uma arma foi recuperada a equipe vai retornar porque foi prestado socorro então há a possibilidade de mais uma arma estar no local do crime então como foi na rodovia pode ser que mais uma arma esteja lá pelo local então posteriormente vão voltar lá para poder fazer essa varredura e aí os materiais todos recuperados parece que uma das clientes do salão de beleza em que foi em que ocorreu o crime uma delas era vendedora de joias e bijuterias então provavelmente era o foco era o alvo deles nessa ação delituosa aí foram levados diversos pertences dessa cliente celular dentre outros pertences de quem estava no local na hora da ocorrência. Os dois elementos também são suspeitos de terem tentado explodir os caixas eletrônicos na agência da Caixa Econômica Federal em Colíder na madrugada de quarta-feira dia 29. A gente tem recebido o apoio do nono comando regional sempre que a gente precisa assim como do comandante geral o coronel Assis tem nos atendido tem atendido a solicitação que chega através do coronel Arruda então quando aconteceu a tentativa de furto na quarta-feira na verdade na madrugada de terça para a quarta nós solicitamos fizemos a ordem de operação e solicitamos para que uma equipe de força tática e inteligência permanecessem pela cidade nós já tínhamos identificado através das filmagens uma moto phaser que teria sido usada na tentativa de furto ao caixa eletrônico da Caixa Econômica Federal e essa mesma motocicleta esse mesmo modelo de motocicleta era a motocicleta usada hoje nessa ocorrência de roubo. Você viu que a ficha dos caras já disse tudo né Edvaldo já tinha suspeita de que eles tentaram explodir um caixa eletrônico na região e olha só entre o material apreendido pela polícia estavam 18 anéis 12 pingentes 12 pulseiras de ouro 10 correntes 42 pares de brinco maleta de exposição de banco e muita atenção você mulher você homem você empresário que tem salão de beleza é bom reforçar a segurança porque os bandidos se aproveitam Edvaldo eles acham que dentro do salão é mel na chupeta porque cheio de mulherada cheio de ouro eles vão para assaltar só que esses dois se deram mal você lembra que nós tivemos aqui uns dois anos atrás aqui em frente um caso semelhante entrar no salão roubaram levaram a moto da menina aqui perto aqui da gazeta então no estado inteiro muita atenção você que é dona de salão você que é dona de salão cabeleleiro cabeleleira porque os bandidos se aproveitam achando que há uma certa fragilidade porque não há segurança nesses locais você pega um salão desse que só tem madame só ouro você imagina tem que ter segurança privada porque a polícia não é onipresente também né Edvaldo daqui a pouco eu volto para falar do trânsito ali na região de Chapada então eu vou fazer o trânsito eu vou fazer o trânsito